E o Congresso volta ao trabalho na semana que vem, tem uma agenda cheia, incluindo a próxima etapa da reforma tributária, reforma administrativa, o debate sobre o decreto de armas. Enquanto isso, o governo busca atrair mais aliados, pode abrir espaço na esplanada para o Centrão, isso deve avançar também no mês de agosto. Sobre esse cenário, eu quero conversar agora com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de entender como é que o senhor está enxergando essas movimentações do governo para uma mini reforma ministerial. Há algo que passe do teu lado ali, articulações que o senhor perceba que já estejam acontecendo e que o senhor talvez possa compartilhar conosco aqui nessa edição? Bem-vindo. Olá, Evandro. Uma satisfação mais uma vez participar do programa com vocês. É importante destacar que nós tivemos um início de nova legislatura, um novo governo que foi se ajustando e a Câmara teve um protagonismo fundamental para poder fazer com que as pautas econômicas fossem predominantes, pudessem ser exercidas, como o arcabouço fiscal iniciou no processo do ano passado da PEC de transição, onde garantiu a possibilidade de termos os programas assistenciais esse ano e aprovamos o arcabouço fiscal e depois tivemos uma semana, uma agenda cheia, liderada pelo presidente Arthur Lira, para poder aprovar uma reforma tributária há muito tempo aguardada pelo brasileiro. Nós conseguimos mudar a modelagem tributária no nosso país, algo fundamental. O Brasil tinha uma das cargas tributárias mais burocráticas do mundo, contribuindo para que nós não tivéssemos os investimentos necessários. Então, acho que é fundamental nós darmos prosseguimento, como por exemplo a desoneração da folha, que é fundamental para termos geração de renda, de emprego e a folha não seja algo que afete a possibilidade do empresário contratar no nosso país, assim como ampliação do simples, que será fundamental para poder dar propulsão à nossa economia. E também a reforma administrativa, como você bem colocou, uma reforma administrativa que precisa, já foi aprovada na comissão especial desde a legislatura passada e tem condições de dar esse novo momento ao Brasil, enxergando um Estado mais enxuto, com capacidade de gerar um serviço público adequado. Deputado, mas eu queria saber a sua opinião também sobre as movimentações políticas que estão ocorrendo com a possibilidade de uma reforma ministerial. O senhor acredita que o governo realmente necessite disso para conseguir avançar em mais pautas para gerar governabilidade? Qual que é a tua visão? A minha visão é que o governo naturalmente teve esse primeiro semestre, houve muitos acertos e erros, naturalmente é necessário fazer um ajuste e essa reforma ministerial vai contemplar a base do governo. Nós do Cidadania, junto com o PSDB, que é a nossa federação, observamos isso de maneira tranquila, até porque a nossa independência estará mantida, essa é a nossa posição, nós não ingressaremos no governo, nós estaremos participando efetivamente da contribuição através da nossa independência, da nossa posição clara de pautas que são favoráveis ao Brasil, como a reforma tributária, o arcabouço fiscal, a PEC da transição, e continuaremos com as bandeiras que nós acreditamos, como a reforma administrativa e outros temas, como o avanço no marco do saneamento, que nós precisamos fazer, até porque a Câmara também teve um protagonismo ao aprovar, e eu tive a oportunidade de ser o relator, o PDL do saneamento para não ter retrocesso num movimento importante de iniciativa privada, no investimento do saneamento básico do Brasil, e nós acreditamos que essa independência é fundamental para continuarmos colaborando com o Brasil, e não especificamente com o governo. Deputado, eu queria entender, pela forma como o senhor falou, acredito que o senhor tenha votado favorável à reforma tributária, né? Sim. E aí eu queria entender do senhor, porque há alguns questionamentos que trazem a possibilidade de aumento de tributos para determinadas categorias, em detrimento de outras que recebem incentivos fiscais, como a indústria e o próprio agronegócio. Eu queria que o senhor trouxesse aqui que ponto de vista que o senhor tem sobre essa possibilidade, a partir do que o senhor compreendeu desse projeto que foi aprovado também com a sua ajuda, e de que forma que isso deve também ser conduzido no Senado, na tua avaliação. Olha, Evandro, o que eu disse? A reforma tributária é algo muito aguardado há muitos anos pelo Brasil. Nós tínhamos um modelo, temos ainda um modelo de mais de década, que precisava ser reformado, inclusive na sua estrutura central. Nós tínhamos uma cobrança que era burocrática, vários impostos, burocratizando inclusive investimentos no nosso país. Nós conseguimos trazer para um IVA que é dual, ou seja, não impactará no Estado e na Federação, cada um continuará com a sua autonomia, mas diminuirá o número de impostos que hoje se paga no nosso país. E, obviamente, as questões acessórias, as categorias e segmentos que podem ser afetados, e é apenas uma especulação, porque no escopo há necessidade de nós avançarmos esses temas, como, por exemplo, a desoneração de folha para poder fazer com que os prestadores de serviço tenham condições efetivas de contratar, porque o problema do serviço no nosso país não está no modelo de tributação, ele está no modelo encarecido que existe na folha de pagamento. Então, naturalmente, se você desonera a folha, você consegue avançar. E um passo importante é mudar esse espírito de cobrança de tributo no Brasil. Nós taxamos produção, isso inviabiliza investimentos. Então, é necessário taxar o consumo e liberar a produção, porque terá um imposto mais justo e conseguiremos ter menos burocracia. E o avanço, o modelo de transição, o período de transição, será exatamente para poder ajustar aos segmentos que possam ser atingidos por um imposto maior. Temos tempo para isso, temos um fundo de reserva, para que não tenha prejuízo a esses setores, e, naturalmente, outros projetos precisam ser acrescidos com leis complementares para que nós tenhamos condições de fazer uma carga tributária justa, que gere eficiência no serviço público e que desonere quem quer investir no nosso país. Agora, deputado, o senhor já mencionou aqui a reforma tributária e a reforma administrativa. A gente tem visto algumas discussões sobre a reforma do IR, do imposto de renda. O senhor acredita que seja uma discussão que cabe na pauta ainda neste ano? O IR já tem o bastante para debater agora, neste segundo semestre. O IR, inclusive, nós já votamos na Câmara. Nós mudamos, está no Senado, esse debate está no Senado. Nós mudamos as faixas... Foi em 2021, né? Em 2021, nós mudamos as faixas de contribuição do imposto de renda, até porque, na nossa avaliação e a minha, pessoal, é de que nós tenhamos que ter maiores escalas, maiores divisões para poder fazer a tributação do imposto de renda de maneira justa, adequada. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Agora, deputado, eu queria entender um pouco da agenda de vocês, nesse segundo semestre, agora, ao votar do recesso. O que vocês têm como prioridade? E, fazendo parte de um grupo que é independente, o que vocês pretendem cobrar ou entendem que o governo federal deva priorizar agora para essa conclusão do ano? Eu não tenho dúvida que nós temos que priorizar a reforma administrativa. O Brasil, enquanto continuar sendo um Estado totalmente custoso, exoneroso para o contribuinte, ele não conseguirá gerir um serviço público decente. O senhor acha que há interesse do governo federal em tratar a reforma administrativa também com essa serenidade que o senhor entende? Eu não vejo disposição do governo federal em relação à reforma administrativa. Por isso, a nossa posição é de exigir que essa reforma saia do parlamento como fora a reforma da Previdência há quatro anos atrás, a reforma tributária no semestre passado, e assim será com a reforma administrativa, que não tira direito adquirido de quem está, mas que garanta um serviço público eficiente para o futuro, com um país mais enxuto na sua máquina pública, gerando, de fato, investimento no serviço onde a população precisa. Então, na nossa visão, a nossa bandeira é a reforma administrativa. E também nós temos a PEC de minha autoria, que é a PEC da segunda instância, que é para poder gerar um sistema de ordenação jurídica mais claro, rápido e eficiente no nosso país, que é uma reforma fundamental. O Brasil, enquanto continuar sendo um país postergatório para uma pequena casta da sociedade, que tem condições estruturais e financeiras, de postergar condenações ou julgamentos, nós continuaremos sendo um país injusto. E a justiça começa com essa revisão daquilo que nós acreditamos ser uma justiça mais séria. Deputado, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui conosco para falar também sobre esse decreto envolvendo a restrição do uso de armas aqui no Brasil. Nós já trouxemos aqui, nesta edição do Jornal Jovem Pan, a movimentação da oposição, tanto do Senado quanto da Câmara, para tentar derrubar total ou parcialmente esse decreto que foi estabelecido pelo presidente Lula. Eu quero entender a posição de vocês, como partidos independentes. Como vocês enxergam as restrições que foram colocadas pelo governo Lula para aquisição e também circulação de armas no Brasil e principalmente sobre essas movimentações que buscam derrubar ou reverter aquilo que foi colocado pelo atual presidente? Olha, a nossa visão, eu não vou detalhar o decreto, porque ele precisa ser estudado e naturalmente a gente está fazendo ainda esse decreto que é recente. Nós estamos estudando os pormenores do que foi apresentado pelo governo. Mas a minha visão e a visão do cidadania em relação a esse tema é que nós temos que desarmar. Nós não somos a favor de armamento, nós somos a favor de um controle efetivo do armamento, porque não acreditamos que se combata a violência. Óbvio que existem situações atípicas, como nas áreas rurais, que são situações que nós compreendemos, mas em região metropolitana e urbana nós somos contrários à propagação de armamento para a população. Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, muito obrigado por conversar conosco nesta terça-feira. Até a próxima. Muito obrigado, Evandro. Um grande abraço a todos. Um abraço.